Olá meus amigos, estou recebendo hoje aqui em Brasília a Júlia, representante da Santa Casa de São Paulo e é uma grata satisfação recebê-la aqui, porque a Santa Casa eu acabei abraçando como parceira pelo trabalho que eles realizam, para vocês terem uma ideia são mais de 300 mil atendimentos mês entre consultas, exames, cirurgias e eu tive no começo do ano visitando, destinei meio milhão de reais no começo do ano e agora mais meio milhão de reais e o combinado com a Santa Casa é a prestação de contas e a Júlia trouxe hoje aqui mostrando cada centavo onde foi empregado, é isso que o público quer, o povo quer hoje quer transparência, transparência com dinheiro público, então eu quero dizer mais uma vez Júlia que vocês terão ao longo desses anos um grande parceiro, um grande irmão da Santa Casa que eu fui lá ver o trabalho que vocês realizam e mais do que isso, a maneira idônica com que vocês prestam contas é muito importante para a nossa parceria perdurar por muitos anos Obrigada, eu quero agradecer ao deputado que desde o seu início de posse tem contribuído antes mesmo dele assumir, nós tivemos uma ajuda importante que beneficia a nossa população com material, com insumo que é consumido diariamente nos nossos atendimentos então recebo aí a nossa gratidão pelo seu importante apoio Obrigado Júlia